Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Shallow, de Lady Gaga, do filme Nasce uma Estrela. Se você gosta de inglês, de música, de Lady Gaga, de Bradley Cooper, de A Star is Born, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina em inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje, atendendo a pedidos, muitos pedidos, nós temos a música Shallow, a canção Shallow, tema do filme Nasce uma Estrela, A Star is Born, em inglês, e que ganhou recentemente o Oscar de Melhor Canção Original. Sim! Então, esse baita sucesso da Lady Gaga em doeto com Bradley Cooper, finalmente você estava aguardando aí ansiosamente para ter uma aula completa dessa música, finalmente chegou o dia. E é muito legal porque essa canção, em termos de estrutura, ela não é difícil, então ela tem uma estrutura bem acessível, mas em termos de linguagem, ela tem ali algumas mensagens com duplo ou triplo, ou enfim, múltiplos sentidos. Afinal, como eu sempre gosto de falar aqui na série Aprenda Inglês com Música, quando a gente estuda com música, a gente está estudando com arte, certo? É uma obra de arte, uma canção, uma música, uma obra de arte. E sendo assim, então, sempre abre possibilidades para diferentes interpretações, então é sempre importante que você perceba que essas traduções, elas não são ao pé da letra, não são imutáveis e muito menos inflexíveis, ok? A gente sempre pode abrir aí novos leques de possibilidades de interpretação. Inclusive, se a sua interpretação for diferente da minha, comenta aí embaixo. A sua visão é muito bacana a gente trocar realmente esses diferentes pontos de vista sobre determinada obra de arte, alright? Lembra que você baixa o PDF dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você se cadastrar, o link está aí embaixo, é o primeiro link na descrição dessa aula, e lá você confere, então, o PDF não só dessa música, mas de todas as outras mais de 90 aulas da série Aprenda Inglês com Música. Como você já deve saber, a gente começa pela primeira parte com a compreensão da letra, segue para a segunda parte com o estudo das estruturas do inglês e finaliza com a pronúncia. Are you ready? Let's go! Bom, então, quem começa cantando a música é o Bradley Cooper. E ele começa como numa conversa realmente com ela, onde ele diz Tell me something, girl. Ou seja, me diga uma coisa, garota. Are you happy in this modern world? Você está feliz nesse mundo moderno? Or do you need more? Ou você precisa de mais? Is there something else you're searching for? Existe algo mais que você está procurando, que você está buscando? I'm falling. Olha só que interessante. Mais uma canção com essa expressão I'm falling, novamente com duplo sentido, ok? Por quê? I'm falling pode ser eu estou caindo, eu estou desabando, eu estou desmoronando, no sentido de uma queda mesmo. Ou então, eu estou me apaixonando. Porque a gente já sabe que muitas vezes quando aparece I'm falling e esse verbo está ali inserido numa conversa, numa situação romântica, uma situação onde há um par romântico ali, ou um potencial par romântico, pode ser I'm falling in love. Ou seja, eu estou me apaixonando. Alright? Então, aqui, dupla interpretação desse I'm falling. In all the good times, em todos os bons momentos, ou então em todas as horas boas, I find myself longing for change. Eu me vejo, eu me encontro, eu me pego desejando mudança. Esse longing for something é um desejo forte, realmente, tá bom? Então, desejando fortemente mudança. E nos momentos ruins, ou nas horas ruins, eu tenho medo de mim mesmo. Aí, então, entra a Lady Gaga cantando para o Bradley Cooper. Tell me something, boy. Me diga uma coisa, garoto. Aren't you tired trying to fill that void? Você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Or, do you need more? Ou você precisa de mais? Ain't it hard keeping it so hardcore? Não é difícil manter toda essa intensidade. Então, lembra quando a gente fala hardcore, é algo que é muito pesado, é muito puxado, é muito intenso. E aí, ela vai repetir aquele mesmo trecho do I'm falling, estou caindo, ou estou me apaixonando. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Então, em todos os bons momentos, nas horas boas, eu me vejo desejando mudança. E nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesma. E a gente tem, então, esse refrão com uma linguagem mais figurada. Olha só. I'm off the deep end, watch as I dive in. Então, como é que eu coloquei essa tradução aqui? I'm off the deep end, eu estou partindo do lado fundo. E a gente vai ver isso em detalhes na parte 2, mas a ideia, esse estou partindo, seria o meu ponto de partida. De onde é que eu estou saindo, ok? E do lado fundo, como do lado fundo de uma piscina. Que é o lado onde você pode mergulhar, mergulhar de cabeça, certo? Não se mergulha de cabeça no raso. Então, esse I'm off the deep end, eu estou partindo. Meu ponto de partida é o lado fundo. E olha, assista enquanto eu mergulho. Então, ela vai mergulhar de cabeça. Esse é o sentido aqui. I'll never meet the ground. Eu nunca vou encontrar o chão, nunca vou tocar o chão. Crash through the surface. Aqui também, olha só que interessante. Crash, normalmente é o quê? É você bater, se arrebentar, bater muito forte. Mas quando ela diz through the surface. Through é o quê? É através. Ou seja, não é que ela vai bater ali e acabou. Ela vai quebrar a superfície. Ela vai ultrapassar essa superfície. Ok? Where they can't hurt us. Onde eles não podem nos machucar. We are far from the shallow now. Nós estamos longe do raso agora. E aqui, é muito interessante você perceber o seguinte. Quando a gente fala de raso aqui, com essa ideia da piscina. Então, você tem o deep end, que é o lado fundo da piscina. Shallow End, é o lado raso da piscina. E também, a gente pode pensar no seguinte. O que é uma coisa rasa? É uma coisa superficial? É uma coisa que não tem profundidade? É uma coisa que não vai além? A Lady Gaga deu entrevista falando sobre essa música. E ela disse que é justamente sobre a necessidade de se passar da superficialidade. Nas relações. Não necessariamente só numa relação amorosa. Isso é a minha visão. Mas a gente pode pensar aí no filme também. Eles têm uma grande relação de amizade. Eles têm uma ideia realmente de um ajudar o outro. De um resgatar o outro. Num nível de relacionamento que você só consegue se você for além. Se você consegue ver a pessoa como um todo. As coisas boas. As coisas ruins. Então, a gente consegue ver aqui no começo da música. Todo esse questionamento. Certo? Me diga. Você não está cansado disso? Você está satisfeita com isso? Você não quer mais? Ou seja, um questionamento mesmo. Botando o dedo na ferida. Para ir além. Além da superfície. Então, eu achei muito interessante como que é uma música simples. Mas que tem mesmo essa puxada para uma coisa além. Para uma coisa mais profunda. E no finalzinho, então, a gente só tem mesmo esse in the shallow. Que eles falam três vezes no raso. Só que separando aí a sílaba. Então, in the shallow. Mas vai ser três vezes in the shallow, no raso. E termina com we are far from the shallow now. Estamos longe do raso agora. Muito bacana essa letra, né? Já lembrou de deixar seu like aí? Não esquece de deixar seu like. Se você não está inscrito ou inscrito ainda no canal, se inscreve lá. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Teacher Milena. E se você é um verdadeiro fã da série Aprenda Inglês com Música. Além de curtir, de compartilhar com seus amigos. Saiba que você pode fazer a série Aprenda Inglês com Música junto comigo. É isso mesmo. Você pode se tornar um super colaborador. Ou uma super colaboradora desse projeto. Contribuindo de duas formas. Você pode comprar o Super Pacotão. Que são todas as aulas das duas primeiras temporadas. disponíveis para você em download nos três formatos. Áudio, vídeo e PDF. Ou então fazendo uma doação de qualquer valor. Pelo PayPal ou pelo PagSeguro. O link de compra do Super Pacotão. Assim como os botões de doação estão na mesma página. E o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Eu vou adorar ter você fazendo a série Aprenda Inglês com Música. de mandada comigo. Para dar vida longa a esse projeto. E ensinar inglês de maneira divertida e eficaz. Gratuitamente para o maior número possível de pessoas. Vamos seguir agora para a parte 2. Com o estudo das estruturas do inglês. Bom, uma pergunta que eu achei muito interessante. De dar uma olhada aqui com vocês. É, is there something else you are searching for? E tem algumas coisas que eu quero ver aqui com vocês. A primeira é que nunca é demais lembrar esse is there. Na tradução aí, existe algo mais? E lembra que eu também poderia traduzir como há algo mais. Ou ainda tem algo mais. E aí é muito importante que você se lembre. Que sempre que você quiser perguntar tem. No sentido de haver ou existir. Você não vai usar o verbo to have. Porque o verbo to have significa possuir. Eu tenho no sentido de eu possuo. É meu, ok? E não é o contexto aqui. A ideia é se há, se existe, se tem algo mais. Então sempre que você quiser usar esse ter. No sentido de haver ou existir. Você vai usar there is. Se for singular. Ou there are. Se for plural. E aqui como a gente tem uma pergunta. Inverteu a ordem. Is there? Is there something else you are searching for? E aí, na sequência, então, esse something else. Algo mais no sentido de alguma outra coisa. Bom, talvez você tenha ficado com uma pulga atrás da orelha. Porque você deve ter aprendido que something é para afirmativas. E o anything seria usado, então, para as negativas e também para as perguntas, as frases interrogativas. Então, por que é que nós temos aqui something e não anything? A ideia aqui é realmente a intenção do que está sendo dito. Por quê? Normalmente, quando eu coloco anything, seria algo mais, alguma outra coisa, num leque muito grande. A gente poderia pensar como qualquer outra coisa. Mas nesse caso aqui, ele está perguntando para ela. Is there something else you are searching for? Tipo, tem algo mais, alguma outra coisa especificamente. Então, se eu não estou pensando em qualquer outra coisa, mas uma coisa especificamente, então, seria o something else. All right? Is there something else you are searching for? Agora, por padrão, quando eu quero saber se você quer qualquer outra coisa, aí eu não vou usar o something else. E sim o anything else. Que é muito comum em restaurante, em situações de compra, comércio, ok? Quando você leva seus itens para o caixa, ou então quando você faz seu pedido no restaurante, o garçom ou a atendente pergunta para você. Mais alguma coisa? Que seria? Anything else? Uhum. Já nessa frase do refrão, I'm off the deep end, watch as I dive in. Como você viu, eu botei na tradução, eu estou partindo do lado fundo, assista enquanto eu mergulho. Vamos ver aqui o seguinte. Primeiro de tudo, esse I'm off, ok? É uma expressão to be off, que significa estar de saída, estar partindo para algum lugar. All right? Então, é uma expressão muito comum que você pode usar no dia a dia. Por exemplo, como você diria, eu estou saindo para o trabalho, eu estou de partida para o trabalho. E aí, como eu falei para você na parte 1, agora até com ilustrações aqui para você visualizar e lembrar disso. Eu estou partindo do lado fundo, ela não falou de uma piscina, mas você já pode imaginar, porque tem o dive in, ou seja, o verbo mergulhar. E uma piscina tem o lado raso e o lado fundo. The deep end é o lado fundo. The shallow end é o lado raso. E aí, é bacana também você aprender que and, além de fim, que provavelmente você já está bem familiarizado com essa tradução, né? The end, final, fim do filme, do livro. And também é uma terminação, uma ponta de alguma coisa. Então, uma coisa que tem duas extremidades, duas pontas, duas terminações, tem two ends, alright? No caso, a piscina tem dois lados, duas pontas. A ponta rasa, shallow end, e a ponta funda, the deep end, alright? Quando Lady Gaga pergunta, Ain't it hard keeping it so hardcore? Não é difícil manter toda essa intensidade? Hoje, vamos relembrar mais uma vez aqui na série Aprenda Inglês com Música, que o ain't é uma forma muito informal, uma forma muito descolada, ok? De se usar praticamente qualquer verbo na negativa. Então, pode ser o am not, is not, are not, have not, has not, do not, does not, did not, alright? Muito informal, lembra sempre disso, mas vai aparecer, seja na literatura, nos quadrinhos, na música, nos filmes, nas séries, alright? Então, ain't it hard keeping it so hardcore? Se eu fosse escrever isso de uma forma gramaticalmente correta, dentro da gramática formal, como ficaria então? Não é difícil manter toda essa intensidade? E pra fechar, uma dica de uma coisa que é bem simplesinha, mas sempre tem alguém que confunde. We are far from the shallow now. Nós estamos longe do raso agora. Longe de alguma coisa vai ser far from, ok? Então, você põe o far, que é o longe, mais a preposição from. Agora, se for perto e você usar near, não se usa a preposição, tá bom? Near, você já vai direto pro lugar. Então, let's practice! Como você diria, eu moro perto do shopping. E olha que eu tô botando uma pegadinha aí pra você, hein? Como é que se diz shopping em inglês? Mall or shopping mall, ok? Nunca shopping puro, ou vai ser o nome completo, shopping mall, ou só o apelido mall. So, eu moro perto do shopping. I live near the mall. I live near the mall. Sem preposição, near the mall. Se você preferir shopping mall, I live near the shopping mall. Eu moro longe da praia. I live far from the beach. Alright? Near, no preposition. Far from something. Got it? E aí, curtiu essa parte 2? Revisou vários conceitos de estrutura? Aprendeu coisas novas? Bom, eu espero que sim. Espero que você esteja aprendendo muito com a série Aprenda Inglês com Música. E sei do potencial dessa série pra te ajudar a melhorar o seu nível de inglês. Eu recebo diversos comentários diariamente sobre isso. E me deixa muito feliz. Enche o meu coração de alegria mesmo. Saber que esse projeto que eu adoro fazer, que é muito divertido, te ajuda aí a melhorar o seu inglês. Agora, se você ainda não tem uma boa base do inglês, se você adora a série, gosta do meu jeito de ensinar, mas as coisas são um pouco confusas pra você, na verdade. Até a parte da pronúncia. Você ainda não tem muita familiaridade com sons em inglês. Precisa melhorar seu listening. Ainda não consegue construir suas próprias frases. Eu quero convidar você a conhecer o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Porque o curso intensivo de inglês é feito pra quem está começando do zero. Então, se você pretende começar a estudar inglês, ou se você está começando agora, esse curso é pra você. Mas, não somente pra quem está começando do zero. Porque, afinal, tem muita gente que já começou e parou, começou e parou, começou e parou. Então, embora não seja realmente um iniciante, a gente chama de falso iniciante. É uma pessoa que já tem muita informação, mas essas informações estão um pouco soltas, digamos assim. Elas não estão linkadas. Então, você ainda não consegue se comunicar, manter uma conversa em inglês, transformar seus pensamentos em frases. E é exatamente isso que o curso intensivo de inglês da Teacher Milena te ajuda a fazer. O foco do curso é a fala, porque essa é a maior dificuldade das pessoas com inglês. E você fala inglês desde a primeira aula. E se você estiver com pressa, o curso intensivo pode ser concluído em três meses. Claro que você tem que se dedicar bastante, fazer as aulas, revisar, falar muito, mas você pode concluir o curso em três meses. E se você não estiver com pressa, você também pode desenvolver no seu ritmo, fazendo ali três aulas por semana, num ritmo mais moderado. Afinal, você tem acesso ao curso por um ano. Eu vou deixar aí embaixo o link pra você ir lá na página do curso, ler todas as explicações sobre ele, ver os depoimentos dos alunos, isso é muito importante. Veja a experiência que os alunos têm tido com o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. E se você quiser fazer parte desse curso, não esquece de deixar seu e-mail lá na lista de espera. Assim você recebe um aviso assim que tiver uma turma nova no curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Alright? Vamos seguir pra parte três, pra você aprender a cantar shallow bem bonito. Bom, começando então... Tell me something, girl. Tell me something, girl. Esse girl, assim como world, quando a gente tem esse encontro de R e L, lembra que pra você treinar, é interessante você começar parando no R, depois acrescenta o L. Então começa com grr, grr, enrola a língua como na porta com a perna esquerda. Depois que você tiver com esse R pronto, enroladão bem bonito, girl, você põe o L lá no céu da boca. Girl, girl. Alright? E depois, claro, você tenta deixar isso um pouco mais natural. Girl, girl, girl. Alright? Então, tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Modern world. Então esse modern já soa rararã no D, o que é bem comum. Modern world. E ó, pro world, basta usar o mesmo truque lá do girl, só que colocando o D depois pra fechar, certo? World, world, world. Or do you need more? Aqui no need more, percebe como o D do need também quase não aparece. Mais uma vez, lembra você que essas letrinhas pintadas de vermelho, que são consoantes oclusivas, especialmente T e D, elas podem aparecer em níveis diferentes. Ou seja, você pode ouvir essa percussão need, need, ou need, need, need. Você tem a intenção de fazer o D, mas ele não soa realmente need. Ok? Aqui a gente já tá fechando a boca pro M do more. Então, need more. Need more. Quase não aparece mesmo, tá bem? Agora, lembra sempre, mesmo que eu tivesse tempo, se esse need fosse a última palavra da minha linha, o que eu não posso fazer, nunca, nunca, nunca é need, need, tá? Colocar uma outra vogal depois desse D. Se ele aparecer muito, vai ser need, need, tá? É só o tt, tt, tt. Então, or do you need more? Is there something else you're searching for? Is there something else you're searching for? Lembrando todos esses R's enrolados, ó. You're searching for. Or tá com a perna esquerda. I'm falling. Aqui, normalmente, você falaria I'm falling. I'm falling. O Fó seria muito mais forte do que o Lên. Mas aqui, pela métrica da música, fica I'm falling. E o G não é pronunciado. In all the good times, good times, lembra que vai juntar o D com T. T, D, D, T, D, 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 T, sempre juntinho, right? Então, in all the good times, I find myself longing for change. For change. And in the bad times, I fear myself. Continuando. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Então, aqui no aren't you, a gente tem aren't you. Aren't you. Parece até o número dois, to, ok? Aren't you tired trying to. Trying to fill that void? Então, esse trying to poderia soar trying to fill that void, ok? Mas acaba que a gente tem ali o N do trying, já juntando com o O do to, mas não só o meio a, a, trying to fill that void, ok? Aren't you tired trying to fill that void? Or, do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Então, ain't it hard, a gente também junta no N. Ain't it, ain't it hard keeping it, de novo, keeping it, junta no N. Keeping it so hardcore. Hardcore, assim como more, percebe que estão rimando e você não pronuncia o O do final, ok? More, hardcore. Repete a parte do I'm falling. E depois, I'm off the deep end, watch as I dive in. Esse off com dois F's, você fala mesmo o som do F, ok? Off, off. Então, I'm off the deep end, deep end, pode soar deep end, right? Porque você junta aí. Watch as I dive in. Watch as, juntando, I dive in. Dive, o E não é pronunciado, você já junta o V no in. Dive in. I'll never meet the ground. Meet the, meet the, junta, ok? Um som só. I'll never meet the ground. Crash through the surface. Crash through, through. F, 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 linguinha lá no dente da frente e já puxa no R. Through, through. O GH não é pronunciado. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. E aqui no final tem aquela brincadeirinha, então, com a palavra shallow, que fica In the shallow, 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 we're far from the shallow now. Uhul! E essa foi, então, a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Vocês pediram e ela veio shallow. Continuem mandando seus pedidos aqui pra série Aprenda Inglês com Música. Pode deixar o seu comentário embaixo do vídeo no YouTube ou pode comentar no podcast também. Se você preferir, manda um e-mail pra mim no hello.teachermelena.com Pedindo que música que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Antes de ir embora, eu quero fazer um convite pra você conhecer um outro projeto meu. Caso você não seja um iniciante de inglês e esteja procurando projetos aí que te ajudem a seguir pro nível avançado, se manter desenvolvendo aí no nível avançado de inglês. Esse projeto se chama Teacher Milena Flex e ele consiste em aulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. Então, você vai sempre assistir um vídeo autêntico em inglês, ou seja, um vídeo que foi produzido por pessoas falando inglês, não pra alunos, não pra estudantes de inglês, e sim pra nativos ou pra comunidade internacional que se comunique em inglês. Então, você vai treinar bastante seu listening, você vai aprender expressões, muitas vezes até palavras e expressões novas que estão surgindo agora, que são relevantes pra você, relevantes pro mundo atual no inglês. E vai ter uma aula completa em vídeo comigo, explicando, tintim por tintim, fazendo você falar em inglês tudo que você vê no vídeo. Então, você pratica a fala, pratica listening, expande seu vocabulário, revê as estruturas. Enfim, é um projeto muito legal e tem uma aula grátis pra você conhecer esse projeto. Então, também tá aí embaixo na descrição dessa aula o link pra você ir lá pra página do Teacher Milena Flex, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e assistir uma aula grátis. Depois, conta pra mim o que você achou, ok? Muito obrigada pela sua audiência. Mais uma vez, não esquece de deixar seu like aí, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhuma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E eu vejo você na semana que vem com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo, see you, bye bye! I'm off the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground, crash through the surface Where they can't hurt us, we're far from the shallow now In the shallow, 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 we're far from the shallow now A master original... So... So... Obrigado.